O agronegócio brasileiro é muito conhecido por algumas culturas específicas, como por exemplo a soja, o milho e a criação de gado. Mas existe uma outra cultura que é muito forte aqui no Brasil também e que pouca gente sabe disso. Isso porque é aqui no Brasil que fica o rei do açaí, o maior produtor de açaí do mundo, que produz quantidades impressionantes da fruta. Porém, o rei do açaí está aproveitando os últimos dias no trono. Isso porque um outro brasileiro decidiu investir pesado no açaí e estão finalizando a construção da nova maior fazenda de açaí do planeta, que será muito maior que qualquer outra já existente. É inacreditável o que eles estão fazendo, você vai ver eles se impressionar também. O açaí é uma fruta originária da região amazônica, encontrada em países como Brasil, Peru, Colômbia e Suriname. Acredita-se que o consumo de açaí seja uma prática antiga de tribos indígenas da região, que utilizavam a fruta como alimento e medicamento. A palavra açaí tem origem no tupi-guarani e significa fruto que chora. A fruta é produzida por uma espécie de palmeira que cresce em áreas alagadas e florestas úmidas da região amazônica. Nos últimos anos, o açaí ganhou popularidade em todo o mundo, principalmente por suas propriedades nutricionais e por ser considerado um super alimento. Hoje em dia, o açaí é amplamente consumido em formas de polpa congelada, sucos, vitaminas e sorvetes. Muitas vezes é comercializado como um super alimento devido aos seus altos níveis de antioxidantes, além de fibras e gorduras saudáveis. O Pará é o maior produtor de açaí do Brasil, com cerca de 90% da produção nacional. Em 2021, a produção de açaí no estado foi de cerca de 1,2 milhão de toneladas. A maioria da produção é destinada ao mercado interno, mas também há exportações para países como Estados Unidos, Japão e Reino Unido. O segundo maior produtor de açaí no Brasil é o estado do Amazonas, com cerca de 5% da produção nacional. O Amapá é o terceiro maior produtor de açaí no Brasil, com cerca de 3% da produção nacional. No entanto, o ranking de produção e exportação dos estados está prestes a sofrer uma alteração, graças a novos processos produtivos desenvolvidos no município amapaense de Calçoene, onde se encontra instalada a empresa Schultz Agroambiental, que começou agora no estado, mas não veio para brincar. Isso porque eles estão simplesmente construindo a maior fazenda de açaí do mundo. Eles passaram a realizar o plantio das palmeiras de açaí em larga escala no bioma cerrado, em um projeto desbravador que usa as vantagens climáticas e tecnológicas garantidoras de alta sustentabilidade de todo o processo produtivo verticalizado. As sementes multiplicadas pela própria empresa são da comunidade do Kunani, considerada pela mesma como uma das melhores genéticas de açaí do mundo, se destacando em produtividade em virtude do tamanho da baga e seu volume de polpa, e de paladar extremamente saboroso. Anualmente, cerca de 600 mil novas mudas são produzidas e introduzidas gradativamente no campo, onde o manejo cuidadoso utiliza palha de arroz e adubo orgânico produzido pela própria empresa através do sistema de compostagem, e também com resíduos sólidos comprados das diversas indústrias pesqueiras existentes em calçoene, o que reduz drasticamente os impactos ambientais ocasionados por essas indústrias ao solo e rios da região. São 5 mil toneladas de adubo orgânico por ano, usadas para nutrir as palmeiras da fazenda e fortalecer a economia local por meio de doações a pequenos produtores de diversas culturas. Segundo a Schultz Agroambiental, o projeto consiste na maior plantação de açaí do planeta, com 2.730 hectares cultivados e mais de 2 milhões de palmeiras não irrigadas, pois aproveita a vantagem climática de estar na região mais chuvosa do país, com 4.165 milímetros por ano. Nesse sentido, a projeção de produtividade é de 16 toneladas por hectare, e um volume bruto de produção de 43 mil toneladas a cada safra. Os números são tão impressionantes que se considerarmos a terceira posição do Amapá na produção de açaí com 40 mil toneladas, a produção de açaí em escala no cerrado amapaense levaria o estado à segunda posição, superando as 63 mil toneladas produzidas pelo estado do Amazonas. Estima-se que a primeira safra do açaí produzida em larga escala no cerrado ocorre em um ano e meio, ainda com 42% do plantio até que a totalidade da área plantada entre em colheita. No entanto, a empresa possui uma capacidade de multiplicar em 8 vezes a sua produção, seja pelo aumento de área ou agregação de tecnologias capazes de contribuir com a elevação de produtividade. A última etapa do processo produtivo iniciou em janeiro desse ano, com a construção de uma agroindústria dentro da própria fazenda, voltada à fabricação de polpas, cremes e sorvetes de alta qualidade para alcançar o mercado nacional e os mercados americano, europeu, árabe e chinês. Porém, até essa propriedade começar a produzir, a fazenda de um outro grande homem, que infelizmente faleceu há pouco tempo, está no pódio como a maior produtora de açaí do Brasil. Eu estou falando do Eloy Luiz Vaccaro, que até sua morte em 2021 era o maior produtor de açaí do mundo. Porém, o seu legado continua, e a empresa Açaí Amazonas ainda está no topo como os reis do açaí. A história começou quando um empresário ainda em 2002 foi a Santarém, no Pará, em busca de sementes de milho para a empresa Agroeste. Mas com uma visão eficiente e dinâmica, viu no mercado de açaí uma oportunidade para a geração de empregos com uma produção mais sustentável. Atualmente, a empresa opera em uma área de plantio irrigado, que anteriormente se encontrava degradada. A açaí Amazonas exporta para a América do Sul e do Norte, Europa e Ásia. Sendo que para o futuro, Eloy revela que pretende melhorar as pesquisas em relação ao plantio da fruta, a fim de aumentar a plantação. As pesquisas, inovações e investimentos fizeram com que o açaí Amazonas se tornasse referência na produção de polpa de açaí e no pó da fruta. A empresa realiza ações de reflorestamento para garantir a preservação do meio ambiente, com mudas nativas de mogno africano e acássia. Contando com mais de 220 colaboradores, açaí Amazonas, a maior produtora de açaí do mundo, além de gerar empregos, exerce um trabalho social. Muita gente que vive nas grandes metrópoles nem imagina de onde vem aquele açaí gelado comprado na barraquinha da esquina. Mas realmente tem muita gente trabalhando para essa fruta ser produzida e viajar todo o Brasil. E muita gente não sabe, mas o açaí sempre foi uma das frutas mais importantes em algumas regiões aqui do Brasil. O açaizeiro era essencial na nutrição das populações ribeirinhas, onde tudo era aproveitado, frutas, folhas, galhos, caule, cachos frutíferos e até o palmito durante o ano inteiro. Com a árvore é possível produzir coberturas de casas com as folhas, e as fibras das plantas permitem tecer chapéus. Já a madeira, quando está seca, torna-se útil no combate a insetos e pragas, sendo usada na incorporação de casas, e os cachos do açaizeiro servem para a fabricação de vassouras. Endêmico principalmente na região amazônica, mas também na Colômbia, Venezuela, Equador e Guianas, o açaí faz parte de uma lenda do povo Itaqui, como uma das muitas frutas daquela região, na qual os indígenas criavam histórias a fim de explicar a origem dos frutos exóticos, como o guaraná e a pupunha. O açaí é uma fonte de nutrientes essenciais ao organismo, como carboidratos, fibras, proteínas e quantidades significativas das vitaminas C, E, B1, B2, além de ferro, cálcio e fósforo. Quanto aos benefícios à saúde, a fruta ajuda a prevenir o câncer, devido às altas taxas de antioxidantes, chamadas de antocianinas, as quais contribuem também na redução do colesterol. Atua também na saúde cardíaca, protegendo as veias e artérias. Também o açaí auxilia na manutenção do sistema imunológico, tem uma ação anti-inflamatória, e os flavonoides presentes em sua composição permitem que ele haja contra o envelhecimento, protegendo as células. Realmente é uma fruta espetacular! Se você chegou até aqui porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós! E deixa aí nos comentários o que você achou! Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!